O idoso agredido pelo filho com golpes de machado na zona rural de Governador Valadares é internado por 10 dias, ele não resistiu a gravidade dos ferimentos esse caso foi no córrego dos Melquiades o Lucas vai relembrar o caso pra gente aqui o resultado não foi bom, terminou em morte nesse caso lá do nosso querido córrego dos Melquiades onde tem amigos, viu Lucas? É Nico, foram duas mortes, eu vou contar pra você porque primeiro a gente registra aqui o falecimento da vítima do pai que foi assassinado há 10 dias ele estava internado há 10 dias no hospital aqui de Governador Valadares os moradores inclusive do córrego dos Melquiades estão assustados com toda esta briga que envolveu uma família aqui na zona rural de Governador Valadares ele estava, a vítima estava internada há 10 dias no hospital de Governador Valadares desde os dias 17 de agosto ele chegou a passar por uma cirurgia testemunhas contam que a motivação do crime foi vingança Geraldo Laurino dos Santos de 70 anos ele foi golpeado na cabeça pelo filho mais velho de 41 anos com uma machado o idoso teria confessado à época ter matado o próprio filho mais novo o Ederson Laurindo da Silva de 38 anos também com machadas na cabeça porque este filho mais novo dele teria ameaçado matar a própria mãe foi registrado toda essa confusão na polícia nós registramos aqui agora o enterro que foi nesta manhã do senhor Laurindo nesta manhã um homem de 70 anos que ficou ali internado esses 10 dias no hospital aqui de Governador Valadares, Niko Obrigado viu Lucas, depois você volta aqui deixa a imagem aí o Bebiano esse caso é um caso trágico do ponto de vista de problemas familiares meu Deus do céu a vingança de morte de irmão envolve a morte do próprio pai gente que coisa estranha, que mundo esquisito foi naquela ocasião que eu perguntei né Bebiano se o mundo estava acabando né é, misericórdia paz para o corpo dos meu queridos gente do céu